Fiel Fiel, Ordeão, Príncipe dos Anjos Humilde, corretor do trono de Deus Quando o anjo da luz se revelou Lá de longe ele gritou Fiel, Ordeão, Príncipe dos Anjos O grande ele pensou Na luta contra o mal Quando o céu houve a grande batalha Ele se levantou Vem como Deus Com a espada e o escudo na mão Ele gritou O que é Tio Vem como Deus Vem como Deus Ele é Miguel Ele é Miguel Tu és Arcanjo Miguel Tu és Arcanjo Miguel Fiel guardião do céu Tu és Arcanjo Miguel O meu te guerreiro Tu és Arcanjo Miguel Fiel guardião do céu Tu és Arcanjo Miguel O meu te guerreiro Ele é Miguel Ele é Miguel Ele é Miguel Ele é Miguel Vocês, força! Ele é Miguel 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 Ele é Miguel